Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em química e agricultor e esse é o canal Química na Roça e no vídeo de hoje estarei falando o melhor adubo foliar natural do mundo então um adubo que é excelente para você estar fazendo adubação foliar das suas plantas, plantações que é excelente por vários fatores, além de ser excelente é barato então estarei falando no vídeo de hoje caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever, tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral então já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e vamos ao vídeo pessoal, então nesse vídeo eu estarei colocando a quantidade ideal desse adubo que você vai ter que estar utilizando por bomba de 20 litros então a quantidade exata que você vai ter que estar aplicando para você ter uma boa produção um bom resultado na sua plantação assim como também estarei deixando aí os nutrientes que vem ter nesse adubo foliar natural aí que ao meu ver é o melhor do mundo em qualquer lugar que você esteja do planeta aí ele vai ser excelente para você fazer uma adubação foliar para as suas plantações no geral não é só hortaliça, não é só uma plantação de milho, de mandioca mas qualquer tipo de plantação vai ser excelente eu vou utilizar aqui como exemplo essa vaga aqui do tio então eu estou falando do mijo de vaca ou também pode ser do macho também, do boi sem problemas mas aí o pessoal chama de mijo de vaca então o mijo de vaca ele é o melhor adubo natural o melhor adubo foliar natural do mundo Renato, mas por que? tanto ele tem propriedades repelentes assim como também ele vai levar vários nutrientes para a sua plantação o xixi normalmente dos animais ele já tem uma certa quantidade de ureia então no caso da vaca é um pouquinho mais concentrado então pessoal, muitas pessoas criticam até a questão que a vaca, que o boi no geral polui o meio ambiente pela questão da emissão dos gases metano, que vai poluir o meio ambiente mas a gente sabe que não é por conta disso que o meio ambiente está sendo poluído não é por conta dos animais e sim por conta do ser humano mas aqui a gente está falando do melhor adubo foliar natural do mundo e além de adubo repelente o mijo da vaca então assim, às vezes você tem um animal, uma vaca um, dois, três bezerros você pode estar captando aí colhendo o mijo, a urina da vaca e a partir daí você pode estar aplicando na sua plantação como adubação foliar se você tiver, praticamente você vai ter gasto zero porque você já tem um animal caso você não tenha um animal você também pode estar comprando pode estar falando com pessoas que tenha e acordar um valor normalmente cinco, dez reais por litro ou seja, que seria algo muito barato muito em conta dependendo do caso as pessoas poderiam pegar até de graça dois reais dependendo aí da sua parceria dependendo da quantidade de litros que você venha a querer então assim, é um adubo que é muito barato como eu deixei claro em alguns casos vai ser de graça e se você precisar comprar vai ser muito em conta então, se você for comprar um litro de adubo foliar normalmente vai estar ali de trinta, quarenta para frente e nesse caso aqui vai ser bem barato porém, não é todo adubo foliar que você compra por esse preço que vai ser bem concentrado como é o caso do mijo de vaca aqui o mijo de vaca, pessoal ele tem a ureia então é sabido que o nosso xixi humano também tem ureia o dos animais no geral também mas no caso do mijo de vaca ele é bem mais concentrado pela questão da dieta por exemplo então, além de ter ureia que é uma das fontes de nitrogênio também vai ter fósforo também vai ter potássio também vai ter cálcio também vai ter ferro zinco molibdênio magnésio enxofre então, manganês então assim vai ter vários nutrientes aí para você estar fornecendo para a sua plantação então, é um adubo excelente além do baixo custo então, ser algo barato você vai estar fornecendo para a sua planta uma adubação de qualidade eu vou citar aqui o exemplo que a gente fazia isso muito no sítio aqui de Goiaba então, no sítio de Goiaba a gente pegava aqui então, a medida que eu deixo aí para você estar utilizando é 2 litros de mijo de vaca para uma bomba de 20 litros então, você pode estar utilizando 2 litros para uma bomba de 20 litros por exemplo fica uma diluição boa outra questão que eu deixo clara é que quando a gente fazia essa aplicação 2 litros para uma bomba de 20 litros e a gente aplicava no sítio de Goiaba o sítio ficava bem mais verde e a produção aumentava porque crescia bem então, a plantação respondia bem assim como também servia de repelente porque a plantação passava no mínimo ali 15 dias fedendo porque o mijo em si ele fede bastante principalmente depois que você armazena ele então, você imagina você colher o mijo e colocar em uma garrafa pet e você comprar ou você levar e depois você fazer a diluição ele vai estar bem fermentado bem concentrado e a partir daí o fedor esse cheiro ele vai servir de repelente então, as pragas vão passar no mínimo ali 15 dias sem estar na plantação que você passar então, além de repelente natural ele vai levar esses vários nutrientes que eu falei pra vocês então é um excelente adubo foliar e principalmente natural então, assim você não vai precisar comprar algo sintético então, assim é uma adubação natural uma adubação excelente quando você fizer essa adubação você vai ver o resultado que você terá então, às vezes você pode até ter aí na sua propriedade e na sua casa o animal está perdendo esse excelente adubo foliar natural que é o mijo de vaca então, é um excelente adubo foliar caso você tenha a oportunidade pode estar aplicando nas suas hortaliças no geral é excelente porque é algo natural vai fornecer adubação e vai repelir os insetos então, é algo excelente ao meu ver é o melhor adubo natural do mundo pessoal, com relação a concentração do mijo de vaca dos nutrientes que vai ter no mijo de vaca aí só fazendo análise mesmo química da solução por quê? porque aí vai depender muito por exemplo da alimentação do animal então, tem animal que ele se alimenta melhor do que outro então, o mijo dele vai ser bem mais concentrado com relação aos nutrientes do que outros então, depende muito da dieta do animal aqui, por exemplo está comendo manga capim então, tem uma certa divergência aí na alimentação tem mais capim ali embaixo tem um capim aqui também então, automaticamente aqui a dieta do animal ela vai fazer com que a urina dele o mijo dele seja bem mais concentrado nesse caso aí para você estar aplicando pessoal, uma observação muito importante é que caso você vá fazer a aplicação com a bomba costal utiliza uma roupa especial ou uma roupa que você não vai utilizar mais porque mesmo o mijo de vaca estando diluído em água e não tendo contato com as suas costas com a sua roupa vai ficar o fedor em você porque você vai fazer a aplicação então, sempre vai pegar um pouquinho em você ali o vento vai levar então, assim faça com uma roupa que você não utilize ou uma roupa propícia uma roupa especial caso você faça a aplicação nesses pulverizadores aqui sem problemas porque aí você vai estar tranquilo mas assim a diluição vai ser o mesmo processo aqui para 20 litros 2 litros de mijo de vaca esse aqui por exemplo ele é 2 litros então para 2 litros aí precisaria de 200 ml nesse caso para fazer a diluição então 12 litros de água para 200 ml aí nesse caso então assim sempre é isso o padrão que você vai ter que seguir aí então 100 ml de mijo de vaca para por exemplo cada litro de água 100 ml para cada litro de água e a partir daí você tem a concentração final que vai ser excelente para as suas plantações então esse foi o conteúdo do vídeo de hoje caso você tenha gostado do vídeo curta compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral e até o próximo vídeo abraço